Olá, seja bem-vindo ao segundo dia do LPN Congress, que é o ponto de encontro de avicultura e nutrição animal de toda a Latino América. Eu tenho o prazer de entrevistar aqui o Anderson Hevert, que é o diretor comercial da Naturogos. Olá, Anderson, tudo bem? Anderson, hoje de manhã você ministrou uma palestra falando sobre as repercussões as grandes mudanças globais na produção e exportação de ovos. Eu queria que você destacasse para a gente quais foram os principais pontos falados aí. O que a gente conversou hoje de manhã, muito sobre... a gente tem a tendência de olhar muito para a influenza, como sendo um grande driver de aumento de preço ou falta de ovos. eu acho que é importante a gente aumentar a nossa lupa para enxergar, ou a lente, né? Para a gente enxergar um pouco mais ao redor do que está acontecendo, né? Então, eu também trouxe algo que aconteceu no ano passado que impactou bastante os mercados, principalmente o mercado europeu, que foi a guerra na Ucrânia. Então, combinado com a crise grande que estava tendo tanto nos EUA como na Europa, de gripe aviária, esse acontecimento, que ainda está acontecendo, na verdade, né? Também teve um impacto muito grande, porque criou uma grande restrição de exportação de um país que tinha já uma importância nos mercados internacionais. Então, para ver como é importante que a gente olhe também tudo o que está acontecendo. O mercado do ovo hoje é um mercado importante para a economia mundial, seja pela parte econômica, mas também na parte alimentação. O ovo tem se tornado um alimento muito importante em diversos países, não só mais isolado. Antes a gente falava muito de México, falava de Japão, mas todos os países estão crescendo no Poço 1. Então, em função disso, é importante que a gente olhe tudo o que está acontecendo para entender esses movimentos. E aí, com isso, a gente explorou um pouco mais como esse impacto, não só da Ucrânia, mas mais tarde, sim, o que aconteceu nos Estados Unidos, com as grandes perdas que eles tiveram em função da gripe. E, combinado com a Europa e mais, Japão, que teve também, foi muito afetado pela gripe aviária, Taiwan e outros países menores ainda. Inclusive, a chegada da gripe, mesmo em casos de aves silvestres, a chegada dela à América do Sul, que até então não tinha acontecido. Então, tudo isso impactou muito o mercado, mas é importante a gente entender que não foi só isso. Tiveram outros fatores que também aconteceram e também trouxe um pouco do case da Naturoovos, como a gente tem se colocado como uma empresa exportadora de, principalmente, ovos líquidos e ovos em pó. Então, tem sido o nosso foco. E como a gente tem buscado fazer parcerias com pequenos produtores, trabalhando no sistema de integração para aumentar a nossa disponibilidade de ovos livres de gaiola. Hoje, a gente tem em torno de 100 produtores que trabalham no sistema de integração. E a gente gosta de olhar isso como 100 donos de negócios que apostam junto com a gente no sucesso do nosso negócio, como um todo. Então, é muita gente ajudando para dar certo. Eu gosto disso, né? A gente tem uma energia muito positiva e é por isso que eu acho que a avicultura traz isso, não só nos ovos, mas quando a gente olha para o frango, os pequenos produtores têm uma grande participação nisso. Então, e aí volta a questão da economia. A gente ajuda, o setor avícola como um todo, ajuda a girar a economia, distribuindo muita renda. Então, o que é importante nisso é que a gente consiga mostrar para mais pessoas e mais empresas que parcerias para se crescer são muito importantes. E não só crescer sozinho. Eu acho que cada empresa tem uma expertise e se combinando as expertise a gente consegue ganhar mais. Legal. É legal que vocês têm uma visão dinâmica, não somente econômica, mas também da parte nutricional, entendendo que o ovo é um alimento rico. Também da parte do bem-estar animal. Também olhando a parte social, de incluir os pequenos produtores nesse mundo tão importante que é a avicultura, né? Sim. Maravilha. E aí você falou sobre os outros produtos que a Naturo Ovos exporta, que é a lei do ovo in natura, né? Que são os ovos processados industrialmente. Você acredita que isso é o futuro do consumo de ovos? Eu entendo que os negócios são complementares. O consumo do ovo em casca, por exemplo, para quem está em casa e para quem está consumindo em casa, é sempre muito prático. Porque é um ingrediente coringa, né? Isso pode virar um ovo cozido como pode virar um bolo, um omelete e tudo mais. É muito... Eu gosto de achar que o ovo é muito democrático, né? Exatamente. É a palavra. Porque o ovo cozido, nem o ovo cozido tem uma forma de ser preparado, né? Cada casa, cada pessoa tem uma forma de ser preparado. Então eu acredito que ele tem o espaço dele, assim como o ovo líquido do ovo em pó, tem o espaço junto ao food service, junto às indústrias para tornar mais fácil o uso e principalmente mais seguro. Eu acho que esses dois pontos são importantes. Então, assim, eu acredito no futuro do ovo, do ingrediente, né? Ovo, assim como ele, como o protagonista da história. Então, são formas diferentes que a gente vai vendendo. Assim como o leite, né? O leite... Vai consumir o leite, tem diversas variedades de leite, tem diversas variedades de queijo. Então, é... Legal. Mas são complementares. É... E aí a gente teve um grande crescimento na exportação de ovos nesse primeiro semestre, né? Por parte do Brasil. Eu queria que você dissesse pra gente, ao que se deve a esse crescimento tão significativo? Ah... O crescimento das... Das exportações. Ah, assim, muito em função da gripe aviária. Gripe aviária e a guerra na Ucrânia, como eu expliquei antes, as duas coisas ajudaram. As exportações começaram a engrenar já no ano passado, principalmente nos ovos processados. E aí, com a gripe aviária que teve no Japão, o Brasil se tornou uma alternativa, porque os Estados Unidos não iam conseguir, a Europa não iam conseguir. E todos sendo muito afetados pelos casos de gripe. E o Brasil estava disponível. Foi uma oportunidade de mercado que o Brasil enxergou e conseguiu atender o mercado japonês. Porque, pensam, o Japão tem um dos maiores consumos per capita do mundo. Quanto é? Eu acredito que gira em torno de trezentos e quarenta, trezentos e cinquenta, não me recordo. O Brasil é duzentos e quarenta, mais ou menos? É, acho que passou de duzentos e cinquenta já. Passou de duzentos e cinquenta? É, de duzentos e cinquenta, duzentos e sessenta. Então, ovos consumidos ao ano. Isso aí. Per capita. Então, eu gosto de olhar isso também como a solução do problema social. Porque as pessoas no Japão, elas têm por hábito de consumir muito ovo. E de uma hora para outra, não tinha mais produto. Então, o Brasil, além de ter conseguido uma grande oportunidade de se transformar num player internacional agora, porque ninguém nos tira mais disso, né? O Brasil está agora no cenário internacional como exportador de ovo. Acho que isso é um grande ganho nosso. Mas também que a gente conseguiu colocar ovo na mesa, de volta na mesa do japonês. Então, são dois pontos que a gente tem que olhar, né? Os países, nesse ponto, além da oportunidade comercial, também tem o social que precisa ser levado em consideração. Legal. Ou seja, que diante de uma crise, a gente acabou vendo uma oportunidade, né? Exatamente. E aí, eu queria saber, na sua opinião, a gente se colocou como um player importante, mas você acha que a gente ainda tem um espaço para crescer? Para subir nesse ranking de produção e exportação de ovos no mundo? Eu acredito que sim. Eu entendo que o mercado de ovo de exportação é um pouco sazonal, mas eu não acho que o Brasil deixe de ser relevante. Porque a gente tem disponibilidade de produto, a gente é um grande produtor, um dos maiores do mundo. A gente tem custo competitivo. Então, eu sim, acredito que a gente ainda tem espaço para abrir e novos mercados vão se abrindo para a gente. Até pela questão do risco que os outros países agora enxergam. Se antes eles tinham um parceiro comercial, dois, eles precisam ter mais um disponível que está em outra região. A gente, estando no hemisfério sul, a gente tem vantagens com isso também, de estar em outra estação. Então, isso acaba nos ajudando e eu acho que vai abrir mais mercado para a gente, sim. Maravilha. E agora já, encerrando, Anderson, eu queria saber, essa é a pergunta mais importante, é que não quer calar. Você consome ovo todos os dias? Todos os dias. Nossa, com certeza. Maravilha. Eu também. A gente tem que ajudar o mercado, né? Claro, exatamente. É isso aí. Então, tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo, a gente sempre aprende muito falando com os especialistas do setor. Ah, eu agradeço pelo convite também, mas eu quero saber, consome ovo cozido ou não? Cozido ou não, frito? Frito. Me chamou mole ou não? Claro. Ah, eu sou. O jeito que tem que ser. Tá certo. Que legal. Obrigada, Anderson. Até mais. Continue acompanhando o LPN Congress e fique atualizado sobre todas as notícias do setor. Até.